Três pesquisas eleitorais de institutos diferentes mostram que Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, o petista mais conhecido do mundo, pode se eleger no primeiro turno no ano que vem. Já imaginou essa situação? Pois é, a primeira pesquisa que mostrou isso foi a da Genial Investimentos, feita pela Qualest consultoria, logo no início do mês de setembro. Depois, o Datafolha mostrou também dados semelhantes. E agora, mais recentemente, o IPEC mostra também essa hipótese, IPEC, que é o ex-IBOP. Três pesquisas diferentes, feitas com metodologias diferentes, mostram que a eleição pode ser definida já no primeiro turno. Como é que o Bolsonaro pode mudar essa realidade? Como é que ele pode reagir a isso? Esse vídeo é sobre isso. Eu vou mostrar para vocês as três pesquisas e vou mostrar também a estratégia do governo para conseguir melhorar a popularidade do presidente presidente e, quem sabe, reverter a situação, levar a eleição para um segundo turno e, talvez, proporcionar uma reeleição ao atual presidente. Será que isso é possível? O Paulo Guedes, ministro da Economia, garante que sim. Ele disse que a economia, no ano que vem, vai bombar. Será que vai? Vamos primeiro analisar as pesquisas. Depois eu mostro o vídeo e aí você tira suas próprias conclusões. Acompanhe comigo. Que as pesquisas eleitorais, feitas por encomenda, e eu vou começar pela da Quest Consultoria, essa pesquisa aqui. Ela mostra que Lula tem 53,41% das intenções de voto, Bolsonaro 29,55%, Ciro 10,23% e Dória 6,82%. Esse cenário aqui é um cenário só com os votos válidos, excetuando os votos brancos, nulos, indecisos. Então, o Lula teria 50% mais um dos votos, ou seja, 53,41% e, portanto, se elegeria já no primeiro turno. Essa pesquisa foi feita em setembro, é uma pesquisa feita pela internet, a qual esta consultoria tem um sistema, um software, que faz a pesquisa pela internet, com uma metodologia própria. Apesar da metodologia ser nova, o interessante é que esse cenário colocado aí pela Quest Consultoria e pela Genial Investimentos, foi justamente um cenário comprovado também por outras pesquisas que usaram metodologias diferentes. Está aí uma questão que precisa ser devidamente avaliada. Aqui, a pesquisa do Datafolha, também do mês de setembro, logo depois dessa pesquisa feita pela Quest Consultoria. A pesquisa Datafolha é feita presencialmente, mas o pesquisador não vai na casa das pessoas. O pesquisador, ele vai para lugares nas cidades com grande movimentação e nesses lugares é feita a pesquisa. É a pesquisa com o maior número de amostras, mais pessoas pesquisadas. Mais de 3 mil amostras em todo o Brasil, em todas as capitais, inclusive também nas cidades do interior. Uma pesquisa profunda, completa, Datafolha. Lula aparece com 51%, ou seja, ganharia no primeiro turno. Depois vem o Bolsonaro com 30%, Ciro com 13% e Dória com 7%. Repare que esse cenário aí é uma hipótese. Porque estão retirados os votos brancos e nulos e indecisos, considerados apenas os votos válidos. É um cenário de vitória em primeiro turno. Aí dentro da margem de erro, para mais, para menos, haveria um segundo turno. E aqui a pesquisa IPEC, de intenção de votos para o primeiro turno. Essa mais recente, também feita em setembro. Lula com 56,47%, Bolsonaro com 27,06%, Ciro com 9,41%, Dória e Mandetta, cada um com 3,53% aproximadamente. Descontando aí, retirando os votos brancos, nulos e indecisos, eleitores que não se manifestaram ou não manifestaram a intenção de voto em nenhum dos candidatos apresentados pelo pesquisador. Esse é o cenário que nós temos no momento. É óbvio que esse cenário é contestado principalmente pelos eleitores de Jair Bolsonaro. Notadamente, aqueles militantes virtuais, engajados, que dão o sangue pelo Bolsonaro. Isso, Jair e Lula, tem em comum. Ambos possuem militantes que são capazes de mentir, são capazes de ignorar a realidade, são capazes de tudo para defender o seu político de estimação. E é por isso que os dois polarizam a eleição no Brasil. Se de um lado você tem a extrema-direita representada pelo Bolsonaro, do outro lado nós temos a esquerda representada pelo Lula. E eles devem monopolizar aí as atenções dos eleitores durante os próximos meses até a eleição. É muito provável que esse cenário eleitoral se modifique. Normalmente é isso que acontece, porque afinal de contas ninguém vai ficar parado esperando perder, sabendo, tendo aí a pesquisa, os dados mostrando a evidência de uma possível derrota. Então, é normal que o candidato corra atrás. E é isso que os candidatos estão fazendo, procurando nos bastidores se articularem para terem mais chances de vencer as eleições. É uma coisa bem pragmática. E o que é que pode salvar o Bolsonaro nesse contexto? Bom, o que pode salvar é se de repente a economia melhorar, não é? Porque, para alguns bolsonaristas, a economia não vai mal, a economia está bombando. Eles são tão apaixonados pelo mito, pelo líder político que adoram e chamam de mitológico, de mito, um ser que mora no Olímpico, que pertence ao mundo dos deuses olímpicos. E esse ser extraordinário, até agora, não disse a que veio no que diz respeito à economia. Nomeou um ministro da economia, o Paulo Guedes, um cara especialista em fazer day trade e investir capital de risco no mercado financeiro, que já passou por algumas experiências aí, mas nunca tinha aparecido no cenário brasileiro. Para Paulo Guedes, está indo tudo bem na economia brasileira. Não há problema nenhum, não há com o que se preocupar. Ele conta num vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco para você, uma entrevista que ele deu, uma apresentação que ele fez, para um banco privado, ele não dá entrevistas para a imprensa, evita conversar com jornalistas, porque, conversando com jornalistas, ele vai dizer alguma coisa e o jornalista vai contestar, vai fazer uma pergunta difícil de responder e, como ele não tem a resposta, ele não dá entrevistas coletivas. Ele prefere se manifestar em lugares onde o pessoal vai aplaudir ele. Então, ele procurou o BTG Pactual, que é um banco privado de investimentos, isso o banco deu palco a ele e ele disse o que ele quis. Diz que há uma perseguição, na cabeça de Paulo Guedes, há uma perseguição política contra o Jair Bolsonaro. Isso ele está certo. Realmente tem uma perseguição política. As pessoas, os políticos que valorizam a democracia e a república, os políticos democratas, que estão do lado democrático da política, esses estão realmente perseguindo o Jair Bolsonaro. Ele tem adversários, isso é óbvio. Entretanto, é preciso observar o seguinte, a economia brasileira está indo bem? Como diz Paulo Guedes? Será que a inflação dos alimentos, dos preços públicos, não é suficiente para estar na cara, evidenciar o problema? E aí você, quando tem um problema, você pode botar a culpa em qualquer coisa. Bota a culpa nos estados, bota a culpa naqueles que eram mais cuidadosos na pandemia, que queriam ficar em casa, bota a culpa no lockdown, que nunca existiu, bota a culpa em quem você quiser. Agora, se a economia estivesse realmente bombando, a responsabilidade era de quem? Quem é que ia pegar esses louros? É o presidente da república. Então, a estratégia de comunicação é uma estratégia ruim, porque se de um lado arranca aplausos, e, de certa forma, é uma estratégia aplaudida por aqueles aliados mais próximos, para quem não é aliado próximo, para quem está acompanhando a coisa com mais, digamos assim, um pouco mais de autonomia, de independência, fica claro que o que o Pedro, o Paulo Guedes está dizendo, o ministro da economia, é uma grandissíssima mentira. Você quer ver? Veja o vídeo, aí depois eu converso com você. Eu acho que agora é a mesma coisa. É interessante, porque diziam que ia cair 10% e não ia voltar. Voltou. Aí você fala, agora vai crescer, e todo mundo, não, não, não. Eles ficam rolando a desgraça, tem uma rolagem de desgraça. O primeiro ano vai ser uma catástrofe total, porque não há a menor condição, não tem sustentabilidade, eles não têm sustentação parlamentar. Aí o troço dá certo, que sai uma opção de reforma que nunca tinha saído. Aí vem a doença. Aí quando a doença chega, genocida, genocida, genocida. Ok, está bom, política, vamos subir em cadáver para fazer política. Aí vacinou o Brasil, agora está vacinando em massa. Tem que fazer uma rolagem. Nós temos que achar um novo eixo. Qual que é o novo eixo? Vacina. Corrupção na vacina. Mas espera aí, a gente falou que eles não compraram a vacina. É verdade. Não compraram a vacina, então não dá para ser isso. O que é, então? Vamos derrubar a economia. Vamos derrubar a economia. Se a gente derrubar a economia, dá certo. Então agora mudou o eixo. Agora é o seguinte, vamos derrubar a economia. Não é crescimento. Isso não é crescimento. É a carestia. É a carestia. Está muito grande. Ok. Rolou. Está rolado. A desgraça foi anunciada para o ano que vem. Não vai ser esse ano, porque esse ano vai crescer sim. Mas ano que vem eu quero avisar vocês. Eu ia falar o palavrão, não posso falar assim não. Mas o ano que vem com o PH de farmácia. O ano que vem. Então é evidente que a crise nos preocupa. É evidente que tem uma crise hídrica. É evidente que isso bota pressão nos preços. Agora, o importante é saber o seguinte. Você está fazendo a coisa certa? Por exemplo, na hora que esse aumento de preços setoriais e transitórios começa a subir, o que você tem que fazer tecnicamente? Vai na gaveta 18 e puxa o Banco Central Independente. Está aqui. Esse é o gato que caça esse rato. Está lá. Puf. Estava há 40 anos também na gaveta 18. Então, nós estamos aperfeiçoando nosso arsenal, nosso capital institucional. E essas brigas entre os poderes, lê a história da Suprema Corte Americana. Isso é normal. O presidente chega, chuta o balde. Aí a Suprema vem contra. Aí os estados reclamam. Aí o estado da Califórnia entra contra o governo. Tem os casos mais incríveis na Suprema Corte Americana. Está acontecendo isso aqui também. O pau está comendo. Agora, as instituições estão evoluindo. Não tem ninguém. Negócio de golpe. Golpe. Um cara bota dois milhões de pessoas na rua. Todo mundo com florzinha na mão. Bandeira. Família. Ninguém machucou ninguém. Golpe. Terrível. Querem derrubar o governo. Aí o dia seguinte vai três caras com bandeirinha vermelha. Aí joga uma pedra num vidro. Tipo, a manifestação democrática maciça. Pelo amor de Deus, pô. Quer dizer, todo dia chama o presidente de genocídio. Ele mandou prender alguém? Mandou prender ninguém, né? Tem gente prendendo por aí. Mas ele não mandou prender ninguém. Então, a gente tem que ter uma certa moderação. O que eu acho que está faltando, sinceramente? Eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Porque eu era um cara agitado. Eu nunca pensei que, por falta de serenidade, eu fosse virar um sujeito moderado. Quer dizer, eu sou hoje uma força moderadora. Eu estou impressionadíssimo com isso. Eu acho que eu estou muito velho. Eu não estou velho. Onde está muito velho? Porque... Sabe o que é mais estranho? É ouvir o ministro da Economia falando sem dar nenhum dado econômico. Ele não apresenta nenhum indicador econômico. Não dá nenhuma informação exata. É uma promessa. Inclusive, retoricamente, para fazer piada, para ser objeto assim de risada, para descontrair. O ministro ia dizer que o Brasil vai botar para foder. E aí não quis usar o palavrão, né? E aí, tegiversou. Mas todo mundo riu na plateia. Ai, que coisa engraçada. Mas é uma promessa que não tem nenhuma base. É só uma promessa vazia, como tantas outras feitas pelo Paulo Guedes, apelidado pelo presidente da República de Posto Ipiranga, porque ele aproveitou, né? E aí, nisso, vamos dar crédito ao Bolsonaro. Ele tem uma capacidade de se comunicar muito boa, né? Muito extraordinária. Capacidade de se comunicar com os seus aliados, com os seus seguidores. Muita gente gosta daquele jeito dele e tal. Então, ele disse, eu não sei nada de economia. O presidente se elege dizendo, não sei nada de economia. Mas eu contratei um cabra aqui, que sabe. E aí, ele que vai fazer as coisas. Ele é meu posto Ipiranga. Ele que vai me dizer para onde eu vou. Bom, o resultado disso está aí. Maior desemprego da nossa história. Uma inflação enorme, só vista antes do plano real. Ou seja, o Paulo Guedes, que era a solução de todos os problemas, ele, como ministro da Economia, está destruindo as bases do plano real. O que trouxe estabilidade econômica ao Brasil. A partir de Itamar Franco, passando por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma e chegando nas mãos do Jair. Nas mãos de Jair, um presidente que não sabe nada de economia, ele mesmo diz, ele mesmo fala. Ele não sabe o que fazer para controlar os aumentos sucessivos dos combustíveis. Ele não sabe o que fazer para controlar a inflação dos alimentos. Ele não sabe o que fazer para controlar o preço cobrado pelas concessionárias, pela energia elétrica distribuída nos domicílios. O que ele sabe fazer? Pergunta, o que ele sabe? Na hora de decidir, quem é que decide? Se ele não sabe nada de economia. Quem decide é o Paulo Guedes. E o que é que o Paulo Guedes faz? Retórica. O Paulo Guedes utiliza um artifício retórico, dialética e irística, para primeiro desqualificar o adversário. Começa aí, começa desqualificando o seu principal adversário. Aí depois separa nós contra eles. O argumento é isso. Tem nós e tem eles. Nós aqui, aí começa a se auto-elogiar e prometer coisas que não pode cumprir. Não tem nada que o ministro da economia esteja fazendo. O que é que ele disse? Eu estou fazendo. Não tem nada. Está só esperando ver o que é que vai acontecer e fazendo promessas vazias. As promessas, promessas que só pioram até agora. As promessas não, mas o resultado dessas promessas até agora só piorou. O jeito e a qualidade de vida, mais precisamente, a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Nós estamos vivendo, meus senhores e minhas senhoras, um momento de muita dificuldade no nosso país. Nunca, na história desse país, tivemos tanta gente passando fome, na miséria. E uma miséria dolorida, porque é inevitável sentir saudades de um Brasil que crescia com taxas superiores à dos países mais desenvolvidos do mundo. Era uma grande promessa no Brasil. O Brasil fincou o pé para se tornar um país desenvolvido. Chegou a ser a oitava economia do mundo. Chegou a ser a quinta economia do mundo. E agora estamos, digamos assim, na lanterna dos afogados. Estamos, por último, estamos desqualificados do debate internacional. E isso é culpa do presidente. De uma política internacional mal feita e amadora. E se a economia doméstica vai mal, a culpa também é do presidente. Ele tem os instrumentos para mudar as coisas. E abriu mão de um dos principais instrumentos. Com um projeto que deu independência ao Banco Central. Um projeto que foi defendido por Paulo Guedes, você viu aí no vídeo, como a solução para o problema. Se temos inflação, chama o Banco Central para controlar a inflação. E esquece, não precisa mais se preocupar com isso. Só que na prática, no dia a dia, para as pessoas que vão ao supermercado, as mercadorias estão custando o dobro do preço que custavam. Ah, não está o dobro não. Está sim. É que os indicadores econômicos no Brasil, eles pioraram muito. A qualidade da estatística para medir a economia brasileira piorou muito. Na falta de ter números positivos para apresentar, o governo tem trabalhado sistematicamente para destruir o que existia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística responsável por aferir os indicadores da economia brasileira. O IBGE está aparelhado pela extrema-direita e impedido de mostrar a realidade brasileira, porque não pode fazer pesquisa. Porque não pode divulgar os dados que são, que contrariam o presidente da República, o ministro da Economia. O ministro da Economia já disse que o IBGE está na idade das cavernas. E justamente porque os dados, segundo ele, não refletem a realidade. Não é a realidade que ele quer. Não é a realidade que ele previu. É por isso que ele fala dos dados como se eles fossem inverídicos. Mas não precisa do IBGE, não. O povo brasileiro aprendeu a votar. A gente já votou bastante, né? Já errou bastante também. O povo brasileiro aprendeu a votar e aprendeu também a avaliar a qualidade dos seus políticos. E aí cá entre nós, viu? Não percebo nenhum movimento que possa desfazer essa atual conjuntura política que leva a uma reeleição de Luiz Inácio no ano que vem. Bom, possível que muita coisa aconteça daqui para lá. A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã, né? Então, todas essas previsões podem não se materializar. Mas mantidas as devidas circunstâncias, e dentro desse cenário aí que foi pesquisado, não tem cenário de vitória para Bolsonaro. Talvez fosse melhor, inclusive, para ele que não concorresse. Ia gerar menos atrito e talvez até fizesse com que pudesse governar com mais tranquilidade. Na atual circunstância, dentro do atual sistema de pressão, o presidente da república eleito, dizendo que ia destruir tudo que foi feito e construir um novo Brasil, um Brasil grande, um Brasil que seria a nação mais importante do mundo. É, pois é, não rolou nada disso. Mas a parte de destruir funcionou. Muita coisa que funcionava bem dos outros governos foi destruída, foi paralisada, foi desmontada. Notadamente, isso aconteceu no meio ambiente, mas também na área de dados, de estatística. de uma forma geral, o Brasil está menos transparente. Existem menos dados científicos sobre o nosso país, porque simplesmente não tem dinheiro para fazer pesquisa. Os órgãos governamentais que tinham a estrutura para monitorar, para acompanhar e, inclusive, para mostrar para os tomadores de decisões, para os políticos, para os gestores públicos, como estava o país, qual é a direção a ser tomada pelo gestor. Esses órgãos foram desacreditados, aí eu vou citar o IBGE, o IPER, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e, na área de meio ambiente, aí, sim, ainda tem o ICMBio, o IBAMA, e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, esses órgãos, órgãos de Estado, foram desacreditados porque apresentavam informações que contrariavam, ou que contrariam ainda hoje, o discurso governista. E, outra coisa, tem mais ainda. O mapa da violência do Brasil sumiu. Não tem mais contagem da violência do Brasil. Não se sabe se a violência está diminuindo ou aumentando. Simplesmente não se sabe. Cada Estado faz a sua estatística do jeito que quer. O Brasil, o país, não tem interesse em fazer pesquisa nessa área, não financia pesquisa nessa área. E, na prática, é um apagão, um apagão de dados. Um apagão de dados para criar uma realidade paralela, na qual o Jair é apresentado como um presidente da melhor qualitada, excelente, um grande líder, um líder inspirado por Deus. O Messias, que veio com seu cajado abrir os mares para a passagem daquele povo de Deus, os conservadores, não? Que acreditam nas tradições, na terra plana, que não tomam vacina, que fazem campanha contra a prevenção a uma crise sanitária. Esses que estão aí atravessando o mar vermelho de sangue, com mais de 600 mil mortes, por uma doença que poderia ter sido combatida com mais eficiência e salvado com ações efetivas, científicas, à vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Bom, é isso que eu tenho para o momento. Desde suas críticas, os jornalistas sobrevivem de críticas, os artistas é que precisam de aplausos. Deixe também seus comentários. Este é o meu canal, eu sou Arquimedes de Castro, o Laboratório de Comunicações está aberto aqui para várias experiências, inclusive essa de análise de conjuntura quase que diária, aqui, onde você pode acompanhar um pouco do que está acontecendo no Brasil através da minha perspectiva, que é muito particular e que pode, eventualmente, estar equivocada. Eu não pretendo aqui trazer verdades, mas apenas a minha visão a respeito da realidade. Se você gostou, deixe o seu like, deixe também os seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de política. E até a próxima! Com 70% de reprovação, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro perderia para Lula da Silva no primeiro turno. É o que mostra a pesquisa da IPEC, o EIS-IBOP. Dados que eu trago para vocês, completos, da pesquisa realizada pelo Instituto agora, agora em setembro. Eu tenho aqui o relatório da pesquisa inteiro, e nós vamos analisá-lo juntos, mas eu quero mostrar para você os votos válidos, ou seja, se a eleição fosse hoje, Lula teria 56,47%, Bolsonaro 27,06%, Ciro 9,41%, Dória um pouco mais de 3%, Mandetta também um pouco mais de 3%, ou seja, a eleição estaria decidida no primeiro turno com vitória de Lula. Como é que o Instituto chegou nesse cenário? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, porque ele traz algumas revelações muito interessantes. Eu fiquei, inclusive, surpreso com os dados que encontrei no interior do Brasil, dentro desse relatório, que não foi uma pesquisa feita só nas capitais, não foi uma pesquisa feita por telefone, é uma pesquisa feita face a face. O Ibope vai em todas as capitais, regiões metropolitanas e também no interior, em cidades pequenas, com 50 mil habitantes. O estudo é todo estratificado e ele mostra uma reprovação gigante do governo, que não consegue conter um desemprego que está tirando a cada dia mais gente do mercado de trabalho, um desemprego recorde, uma inflação galopante, com os preços subindo sem controle. E, por fim, uma pandemia sufocante, uma peste sufocante que permanece atravancando os negócios. Há 13 meses da eleição, podemos dizer, Lula está virtualmente eleito. Mas será que Bolsonaro ainda consegue reverter essa situação? Será que Lula, se for eleito no primeiro turno, ele assume em janeiro de 2023? Essas são questões ainda sem resposta. Mas algumas outras, algumas outras perguntas, essa pesquisa, ela responde. E eu vou convidar você para me acompanhar aqui na análise do relatório completo dessa pesquisa. Vamos juntos, então, aqui analisar esse relatório. Pesquisa de opinião pública sobre assuntos políticos administrativos. Brasil, setembro de 2021. Pesquisa nova do IPEC. Vamos começar com as especificações técnicas da pesquisa. É importante entender como a pesquisa foi feita. de 16 a 20 de setembro, você está vendo aqui, o objetivo da pesquisa é saber quem vai ganhar a eleição, como é que está o governo. A pesquisa foi feita considerando eleitores, com mais de 16 anos, e, com exceção do Acre, Amapá e Roraima, todos os outros estados foram pesquisados, inclusive as regiões metropolitanas, todas as capitais e também cidades do interior. e o modelo tem três estágios. O estágio dos... No primeiro estágio, os municípios são selecionados probabilisticamente. No segundo estágio, são selecionados conglomerados. E, finalmente, no terceiro estágio, é selecionado em cada conglomerado o número fixo de habitantes, segundo cotas de variáveis descritas aqui nessas variáveis para as cotas amostrais. Então, tem muita informação aqui nessa pesquisa. 2.002 entrevistas, 141 municípios, margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95%. São entrevistas pessoais com utilização de um questionário elaborado de acordo com os ativos das pesquisas e uma equipe treinada para fazer isso. 20% de todos os questionários são submetidos à auditoria. E aqui está a tabulação das variáveis da pesquisa. Esse relatório pode ser acessado pela internet. que eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição, o link para você acessar se quiser e baixar aí no seu computador. Então, vamos aos resultados. Aqui, as tabelas de resultados da pesquisa, que mostram inicialmente o perfil dos entrevistados. Não é uma pesquisa que vai entrevistando qualquer um que aparece na rua. É uma pesquisa que é feita dentro de critérios sensitários. Então, o peso de cada entrevistado, ou cada entrevistado é considerado ou não para a pesquisa de acordo com o seu peso dentro da distribuição do perfil demográfico eleitoral do Brasil. Então, tem que considerar que, por exemplo, nessa pesquisa aqui, foi entrevistada as duas mil e duas pessoas, mas a maioria são mulheres, 1053. Por quê? Porque o perfil do eleitorado brasileiro é de mais mulher do que homem. 53% de mulheres, 47% de homens. Aí tem a divisão por idade e pela escolaridade, de acordo com o grau de escolaridade dos eleitores brasileiros. Então, isso é colocado numa tabela e tal, e é por isso que a pesquisa tem metodologia científica. Também considera a região, a condição do município, se é capital, se é periferia, isso é interior, o porte do município, quantos habitantes têm, a renda em salários mínimos e também a raça e a cor e a religião. Tudo isso é considerado nessa pesquisa. Então, vamos aqui aos resultados e mais interessantes e análise estratificada desses resultados. E aqui nós temos acesso a todas as tabelas da pesquisa, inclusive aqui com a pergunta pensando na eleição para a presidente da república, em quem o senhor ou a senhora votaria para a presidente da república se a eleição fosse hoje. É uma pergunta para a resposta espontânea. Então, distribuído aqui, vamos aos resultados, resultados total. o Alessandro Vieira que lançou os candidatos recentemente é senador da república com zero por cento de intenção de voto espontâneo. Ciro Gomes, você está vendo aqui que está em ordem alfabética. Ciro Gomes com dois por cento, Datena com zero, Fernando Haddad com zero, um pouquinho mais de zero, mas é arredondado para uma unidade de percentagem. Jair Bolsonaro com vinte e um por cento, é um dado importante, né, de voto espontâneo. João Dória com um por cento, Mandetta com um zero, Lula com trinta e oito por cento de intenção de voto espontânea. Depois vem Sérgio Moro, Simone Tebet, outros candidatos, Branco e Nulo treze, não sabe, não respondeu, vinte e dois por cento. Então, o número de indecisos na pesquisa espontânea é maior do que o de intenção de voto em Jair Bolsonaro. Isso é um dado ruim para o candidato. E aí, se você for aqui na estratificação por sexo, o Jair Bolsonaro, ele tem mais voto entre os homens, vinte e seis aqui, na média ele tem vinte e um, mas se for separar quantos votos são de homem e quantos são de mulher, ele tem vinte e seis por cento dos homens, dezessete das mulheres. E o que acontece com o Lula é que ele também tem mais voto entre os homens, trinta e nove por cento, do que entre as mulheres, trinta e oito por cento. Entretanto, Lula tem muito mais voto entre as mulheres do que Bolsonaro. Se só as mulheres votassem, repare a diferença entre os dois, Bolsonaro com dezessete, que inclusive foi o número dele na eleição passada, e Lula com trinta e oito por cento. Na questão, considerando a idade, a certificação de idade, isso aqui é voto espontâneo, tá? Não é o voto mostrando quem são os candidatos, é espontâneo. Então, tem muito mais voto de Jair Bolsonaro nessa faixa etária aqui, de trinta e cinco a quarenta e quatro anos. Ele chega a vinte e três por cento. Lula também tem mais voto aqui, mas ele também tem muito voto. Olha onde está o voto de Lula. Aqui, trinta e oito por cento dos jovens, dezesseis a vinte e quatro anos, votam em Lula contra dezoito por cento de Bolsonaro. Que Lula põe vinte pontos na frente de Bolsonaro, considerando apenas essa faixa etária. E aqui, a escolaridade. O Bolsonaro, ele tem mais votos aqui entre o ensino médio. As pessoas que têm o ensino médio, vinte e cinco por cento. Repare que a média dele é vinte e um. Mas nessa faixa de quem tem o ensino médio, vai pra vinte e cinco. O Lula, ele tem sua base eleitoral justamente entre esse pessoal aqui, que tem até a quarta série do ensino fundamental ou até a oitava série do ensino fundamental. Quarenta e sete por cento. Na média, ele tem trinta e oito. mais considerando essa faixa essa faixa aqui de escolaridade, ele chega a quarenta e sete por cento. E está muito na frente do Bolsonaro, porque aqui, por exemplo, ele tem dezesseis contra quarenta e sete, que dezoito contra quarenta e sete. você diz, bom, mas onde é que tem mais voto? Bom, onde tem mais voto é justamente na união desse pessoal aqui, que só tem o ensino, o primeiro ano do, o ensino fundamental, melhor dizendo, né? E também entre os que têm ensino superior, você vê que o Lula tem trinta e dois por cento das intenções de voto, quanto o Bolsonaro tem apenas vinte e um por cento. Então, o legal dessa pesquisa é que ela tem muitos detalhes e que dá para observar aqui muitas diferenças. Ainda considerando aqui, a espontânea, nós temos o Lula, o Bolsonaro, na região, se for separar por região, né? A região centro-oeste onde ele tem mais votos, vinte e nove por cento, e o Lula onde tem mais votos é aqui no Nordeste, 58%. A região que tem o maior número de pessoas indecisas, né? É a região sul. a região sul do Brasil é recordista aqui, você vê, você pegar aqui branco e nulo, né? Ou não sabe, não respondeu, quem não sabe, ou é branco e nulo, nós temos 13% da vinte, 35% de pessoas ainda indecisas, ou vou votar branco e nulo. Mas, se você considera o Rio Grande do Sul, já vai para 33%. Então, tem um número muito grande de eleitores gaúchos indecisos. aqui, a condição do município, Bolsonaro com uma distribuição bem equilibrada de votos, mas com menos votos na periferia, Lula com mais votos no interior do Brasil. Isso aqui é um dado importante. Se for considerar o porte do município, aqui, o Lula muito bem votado, parece que com 41% de votação espontânea em municípios com até 50 mil habitantes. Então, tem mais dados aqui da pesquisa, estratificação também por renda familiar, por raça, por religião. Essa por religião é interessante observar, porque o Lula tem 44% entre os católicos contra 19% de Bolsonaro. E, entre os evangélicos, Lula já tem mais do que Bolsonaro, tem 30%, Bolsonaro 28%. Entre as outras religiões, Lula também vence com 37% a 16%. Então, repare que o presidente que se declara evangélico, que se declara que é católico, mas ao mesmo tempo é evangélico, ele não tem mais maioria, inclusive, entre o voto evangélico espontâneo. Aqui, é uma tabela que mostra a distribuição pela avaliação do desempenho do governo. e também o voto declarado para presidente da República no segundo turno. Então, o dado mais importante que tem aqui é o seguinte, você pega o Jair Bolsonaro, está aqui, Jair Bolsonaro, está aqui, você pega ele e vai para o lugar da tabela aonde está, aqui pulou de sair do lugar onde estava, deixa eu voltar, aqui, voto declarado para presidente da República. Então, nessa parte aqui, aonde está o Jair Bolsonaro com 22%, aí a pergunta é, desses 22%, quem são esses 22%? 48% deles votaram em Jair Bolsonaro, só que a maioria do eleitorado do presidente que votou nele, já não declara apoio ao voto. espontaneamente, ele perdeu uma multidão de eleitores que votaram nele no segundo turno e pelos dados aqui da pesquisa, pode ter perdido mais da metade. Aqui a pesquisa pergunta já mais objetivamente, diminui o quadro. Se a eleição para presidente da época fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o senhor votaria. Aqui não é mais espontânea, é estimulada a pesquisa e Ciro Gomes tem 8%, Bolsonaro 23%, João Dória 3%, Lula 48%, Mandetta 3%, Branco e Nulo 10%, não sabe, não respondeu 4%. 4%. Você observe aqui que o Lula na eleição estimulada, quando a pergunta é estimulada, o Lula tem 50% dos votos das mulheres, em Bolsonaro só 19%, ele cai, na média ele tem 23%, mas as mulheres retiram dele boa parte da sua capacidade eleitoral, do seu capital eleitoral, isso devido à postura machista do presidente que desagrada às muitas a muitas mulheres, então isso é um reflexo da postura do presidente. O Lula continua sendo muito bom entre os jovens, a gente vê que chega a 50% entre os jovens, é o preferido entre os que têm o ensino fundamental, chega a 61% nas primeiras séries do ensino fundamental, e 58% nas últimas, Bolsonaro cai aqui a 17%, e tem mais voto na galera que tem o ensino médio, mas nessa galera Lula chega também a 42%, que é um percentual significativo. Então repare que a pesquisa aqui, ela mostra um perfil eleitoral que vai se confirmando de acordo com o comportamento que a gente vê do eleitor na imprensa, nas entrevistas, nas manifestações públicas dos eleitores, a gente tem uma exata noção de quem é o eleitor de quem? Aqui a distribuição por região, Bolsonaro tem em média 23% das intenções de voto, chega a 31% no centro-oeste, melhor região para ele, chega a 26% no sul, mas Lula tem 48% de média, mas chega a 65% no nordeste e cai para 44% no sudeste, a 41% no sul e é menos votado na região norte e na região centro-oeste. Mas essas regiões, vale destacar, são as regiões com menos densidade eleitoral. As regiões com mais densidade eleitoral é o nordeste e o sudeste, tem mais eleitor. Ganhar nessas regiões é muito mais importante do que ganhar no sul e no norte ou centro-oeste. Então o Lula aqui, se você vai olhar por regiões, ele tem muito mais votos, tem 20 pontos à frente de Bolsonaro no sudeste e aqui, quando vai comparar o nordeste, a diferença vai para 50 pontos de diferença. É muito grande a diferença. A condição do município, o Bolsonaro cai a votação um pouco na periferia, mas o dado importante aqui é que Lula sobe no interior. Você vê que em média ele tem 48%, mas no interior ele vai a 50%. Uma pequena queda nas capitais, Lula fica com 45%, mas compensa aqui com esses votos do interior do Brasil, que vota em peso no Lula, somente no interior do nordeste. Aqui nos municípios pequenos, Lula chega a 53%. Bolsonaro, que tem uma média de 23%, ele cai para 22% nos municípios maiores, nos grandes municípios, e mantém-se aí uma certa estabilidade nas cidades menores. Importante esse dado aqui da condição do município com Lula com mais votos no interior do Brasil, a lembrar que a maioria da população do Brasil mora no interior e não nas capitais. Então, é óbvio que tem mais eleitores fora das capitais. Aqui, a distribuição por renda familiar e aqui é importante mostrar que o Bolsonaro, ele tem muito mais votos nas pessoas mais ricas, você vê que a média dele é 23%, mas entre os mais ricos, ele chega a 40% de intenção de voto. O Lula, que tem 48% de média, ele chega a 59% entre os mais pobres, entre as pessoas que ganham até um salário mínimo e que provavelmente, provavelmente não, com toda certeza, são as pessoas que mais estão sofrendo devido devido às consequências dessa pandemia. Ou seja, os mais pobres sofrem mais e, ao sofrerem mais, estão rejeitando o governo. Entre quem tem, ganha até um ou dois salários mínimos, Bolsonaro ainda tem voto, mas até um salário mínimo, ele cai para 16% dos eleitores, Lula sobe para 59%. Se for considerar a cor, o Bolsonaro, ele tem mais voto entre os que se auto-declaram brancos e chega a 28%. Lula, entre os brancos, tem 43%, tem menos voto do que a média, a média dele é 48%, ele entre os brancos é 43%. Mas, entre pretos e pardos e outras raças, Lula vai a 52%, depois a 58%. Isso significa, evidentemente, que o Luiz Inácio, ele, nesse recorte étnico, o presidente aqui está sendo penalizado, provavelmente, pelas suas declarações. Se você faz o recorte por religião, aí isso fica bem claro. Entre os evangélicos, Lula já tem mais votos do que Bolsonaro. Lula tem 40% das intenções de voto entre os evangélicos e Bolsonaro tem apenas 31%. Esse é um dos recortes importantes dessa pesquisa, que também traz aqui, você pode ver todas as tabelas na pesquisa inteira, mas aqui eu acho importante também mostrar os gráficos. A intenção de voto para presidente da República, era 49, caiu para 48, Lula, Bolsonaro era 23, ficou em 23, parece que não aconteceu nada, de junho para setembro, mas é evidente que aconteceu. Uma variação dentro da margem de erro, essa pequena queda aqui de Lula pode ser reflexo, inclusive, dos resultados positivos obtidos por Bolsonaro em reunir o seu grupo, reunir os seus seguidores no 7 de setembro, naquela grande manifestação. Aqui, a avaliação do presidente, que caiu significativamente, ruim e péssimo está em 53%. Observe que no começo do ano foi feita uma pesquisa, está aqui, 39% de ruim e péssimo. Aí foi piorando, subiu para 49, agora está em 53%. O que era bom no começo do ano, ótimo e bom, 28%, caiu para 22%. A aprovação e reprovação, aprova ou reprova a administração do presidente, subiu para 68%. Nesse patamar, é impossível o presidente da república se reeleger. Tendo a administração reprovada por 68% dos eleitores, é impossível o presidente da república conseguir obter a reeleição. E isso, eu digo, não é uma opinião, é baseado em estatística, em fatos. se você pegar todas as eleições depois que começou a valer a regra da reeleição, ninguém se reelege se tiver mais de 60% de reprovação. A situação que era ruim, 58% de reprovação no começo do ano, foi piorando e agora está, talvez, num momento delicado e incontornável. a confiança no presidente caiu muito, 69% dizem que não confiam no presidente da república, que é gravíssimo para quem precisa de voto ano que vem e essa é a pesquisa IPEC em todos os seus detalhes. Estão aí os resultados, faça a sua própria avaliação. você acha que todas as pesquisas estão erradas? Que o Bolsonaro vai vencer a eleição fácil e que Lula não tem voto? Você acredita mesmo nisso? Essa convicção que você tem? Reparem que você pode estar terrivelmente enganado e isso vai ser demonstrado em breve quando tivermos acesso ao resultado da eleição. por enquanto é preciso que a gente vá acompanhando os dados, os números e chegando aí a conclusões a respeito dessa imprevisível eleição que caminha a passos largos para ficar cada vez mais consolidada. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o meu canal e obrigado e até a próxima. Nova pesquisa nacional Data Folha mostra a hipótese de vitória de Lula no primeiro turno com 51% dos votos válidos, mas também mostra que as manifestações bolsonaristas estancaram a queda na popularidade do presidente Bolsonaro. Veja comigo o gráfico que certifica essa hipótese de vitória já no primeiro turno das eleições presidenciais. Aqui, a intenção de voto para presidente estimulada no cenário C pelo Data Folha agora em setembro. Pesquisa recentemente divulgada mostrando Lula com 51%, Bolsonaro com 30%, Ciro com 13% e Dória com 7%. Desconsiderados votos brancos e nulos, Lula venceria a eleição com 51%. O que é importante destacar é que essa hipótese de vitória de Lula no primeiro turno só é colocada pelo Data Folha e nenhum outro instituto embarcou nessa. Uma das explicações possíveis para esse resultado obtido pelo Data Folha que mostra Lula ganhando já no primeiro turno e no imposto de segundo turno também vitória de Lula é talvez por causa da metodologia da pesquisa Data Folha. muita muita gente fala mal da pesquisa e nós vamos explicar nesse vídeo porque é que a Data Folha tem uma metodologia diferente dos outros institutos e em que ponto essa metodologia pode ajudar ou prejudicar os dados obtidos pela pelo Instituto de Pesquisa quando vai aferir a intenção de voto e a popularidade presidencial. Eu trouxe aqui o relatório completo do estudo amostral feito pelo Data Folha inclusive com detalhes da metodologia e vou explicar aqui tela a tela junto com você nesse vídeo. Me acompanhe eu sou Arquiméres de Castro e esse é o meu laboratório de comunicação. Vamos começar apresentando aqui as telas da pesquisa nacional Data Folha feita entre o dia 13 e 15 de setembro divulgada recentemente relatório acaba de ser liberado e o que é que diz esse relatório? Primeiro aqui a pesquisa com a sua metodologia foram realizadas várias entrevistas e a realização dessas entrevistas é importante e são 3.667 entrevistas. O Instituto Data Folha é o instituto com a maior amostra de pesquisados em 190 municípios. Isso aqui é um indicativo positivo da pesquisa o que é negativo é o fato dela ser feita nas cidades por abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional ou seja não é uma pesquisa feita nos domicílios isso pode alterar a forma como o resultado aparece há quem advogue que é melhor fazer casa a casa nos municípios há quem ache que essa abordagem nos lugares de grande fluxo é mais eficiente aqui está os dados da pesquisa feita entre 13 e 15 de setembro com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o principal resultado aqui é essa intenção de voto para presidente espontânea o pesquisado aqui é abordado com a pergunta em quem você vai votar sem apresentar os nomes dos candidatos e aqui aparecem o Lula que tinha 21% em maio foi a 26% em julho e agora está com 27% das intenções de voto espontâneas segundo vem Bolsonaro que tinha 17 passou para 19 agora tem 20 Bolsonaro também cresceu na intenção de voto espontânea o Ciro Gomes tinha um foi para dois os outros candidatos tem no máximo três os indecisos que vão votar nulo e vão votar em nenhum candidato são 10% e não sabe 38% esse 38% aqui é o dado mais importante dessa tabela por quê? porque você repara que em maio eram 49% que não sabiam esse número caiu para 42 agora está em 38 esse número deve cair ainda mais e vem caindo porque a campanha eleitoral já começou antecipadamente com a apresentação da candidatura do presidente da república que está fazendo campanha abertamente para a presidência e também com a apresentação da candidatura de oposição que é de Lula que já está fazendo sua campanha o Ciro Gomes também está em campo e mais recentemente o João Dória já apresentou seu nome para as prévias do PSDB então uma campanha que deveria começar ano que vem já começou aqui intenção de voto para a presidente estimulada a linha aqui no gráfico é a linha mais clara a linha azul claro é a pesquisa nova e a linha azul escuro é a pesquisa mais antiga de julho então aqui na situação há nessa hipótese há porque quando se faz pesquisa estimulada para a intenção de voto é preciso prever todos os cenários possíveis como as candidaturas ainda não foram devidamente definidas então os institutos de pesquisa fazem uma série de simulações para dentro dessas simulações aparecer uma que seja a mais provável aqui tem a situação A onde Lula tem 44% em 46 caiu dois pontos ou seja variou dentro da margem de erro depois Jair Bolsonaro que teve uma pequena elevação saiu de 25 para 26% depois Ciro Gomes que também aumentou de 8 para 9 e João Dória que caiu de 5 para 4 o Henrique Mandetta caiu de 4 para 3 brancos e nulos foram de 10 para 11 e não sabe não respondeu permanecer estável aí em 2% essa simulação A Lula perdeu votos e na situação B ele também perde mais e perde fora da margem de erro inclusive com o crescimento não de Bolsonaro mas de Ciro Gomes que saiu de 9 para 12% das intenções de voto nessa situação B aonde o candidato do PSDB não é João Dória e sim Eduardo Leite o Eduardo Leite tem menos voto do que o João Dória nessas simulações portanto havendo aí uma uma avaliação fora da margem de erro de 46 para 42 por cento na intenção de voto do presidente para presidente do ex-presidente Lula continuando nós temos aqui a hipótese C dos candidatos e aí essa hipótese C aqui aonde tem Lula Bolsonaro Ciro Ciro e João Dória é a hipótese que eu apresentei no início só com os votos válidos retirando 12% aqui 11 mais um de votos válidos e válidos considerando apenas os votos válidos aí o resultado seria hipoteticamente esse aonde Lula venceria as eleições com 51% dos votos já no primeiro turno Bolsonaro com 30 Ciro com 13 e Dória com 7 mas reparem que para essa situação acontecer é muito difícil porque é possível que existam vários outros candidatos e nessa hipótese com vários outros candidatos aí o Lula não teria 44 cai para 42 é uma variação dentro da margem de erro Jair Bolsonaro ficaria para 24 o Ciro vai a 10 vem Dória com 5 o Datena com 4 a Simone Tebeto com 2 e aí o Aldo Rebelo com 1 o Rodrigo Pacheco com 1 e não sabe não respondeu brancos e nulos mais ou menos o mesmo resultado das outras hipóteses então reparem que há uma pequena variação mas Lula está ali entre 44 e 46% a depender de como for feita a abordagem dessa nova pesquisa ele teve uma pequena queda mas é uma queda imperceptível porque a hipótese de Vitória já no primeiro turno existe mas é uma situação hipotética difícil de se materializar porque o governo está trabalhando para que a imagem do presidente melhore inclusive com uma certa moderação das falas e discursos e entrevistas do presidente da república que já chegou a declarar publicamente que não iria mais cumprir ordens judiciais mas voltou atrás Bolsonaro aqui na rejeição é o campeão tem 59% das intenções de rejeição é o mais rejeitado entre os candidatos Lula aparece em segundo com 37 Dória também em segundo com 37 depois Ciro Gomes com 31 e essa é uma boa notícia por Ciro Gomes essa pesquisa data folha ela traz mais boas novas para o candidato peletista porque mostra ele crescendo na pesquisa e com um índice de rejeição baixo ele precisa ser mais conhecido talvez adquirir outros apoios e apresentar uma chapa mais competitiva mas por enquanto o cenário é esse um cenário aonde o ex-presidente Lula venceria porque numa hipótese de segundo turno contra Bolsonaro você vê aqui o Lula ele teria 56% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro venceria o segundo turno outra hipótese é de Lula contra João Dória Lula também ganharia uma margem maior mais ou menos igual a de Bolsonaro uma hipótese de Bolsonaro com Ciro Gomes sem Lula Bolsonaro venceria o Ciro e numa de Bolsonaro com Dória o Bolsonaro é perderia para o João Dória na verdade ele também perderia aqui para o Ciro Gomes é o Ciro que aparece aqui na frente então esse cenário do segundo turno aqui eles mostram quase todos uma vitória de Lula se for candidato ou de outro candidato que não seja Bolsonaro porque a rejeição do atual presidente faz com que numa estimulação de segundo turno entre ele e qualquer outro as pessoas escolham o outro e não ele numa hipótese de Bolsonaro não participar da eleição ser apenas com os candidatos de oposição Lula venceria Ciro Gomes aqui com 51% das intenções de voto um percentual menor do que ele venceria no caso se fosse concorrer com Bolsonaro porque aí haveria uma certa divisão dos votos essa é a pesquisa nacional data folha em todos os seus detalhes e é importante a gente observar o seguinte é que a pesquisa ela não é uma conclusão sobre vitória ou derrota mostra o cenário desse momento eleitoral pós o 7 de setembro e ao contrário do que muita gente previu os atos de 7 de setembro não danificaram a imagem do presidente da república Jair Bolsonaro ele ficou mais ou menos com a mesma coisa que tinha na pesquisa anterior de agosto e também mais ou menos a mesma coisa nas pesquisas anteriores de julho e de maio e isso mostra um certo estacionamento a questão que se levantou é será que o Bolsonaro chegou no seu teto ou melhor no seu piso ele tem esse número de eleitores daí ele não cai mais independentemente do que faça e afinal de contas as manifestações de 7 de setembro que são consideradas ainda estão sob análise mas é possível que naquele episódio tenha havido uma tentativa de golpe e com falas muito duras do presidente da república contra o judiciário depois o presidente voltou atrás mas mesmo assim a imagem dele permaneceu mais ou menos a mesma que estava antes dos atos de 7 de setembro a intenção de voto não mudou não houve alteração quem perdeu um pouco da votação foi o Lula caiu um pouquinho caiu dentro da margem de erro mas caiu o que não é bom para a oposição talvez Bolsonaro com aquelas manifestações tenha estancado uma sangria com um ato até muito muito forte assim como se fosse uma cauterização da sangria doeu mas cauterizou e evitou mais sangramento ou seja uma depreciação ainda maior da popularidade do presidente que vai tentar a reeleição no ano que vem essa popularidade de Bolsonaro também ainda pode melhorar principalmente com o auxílio emergencial que vai ser juntado agora com Bolsa e Família vai ficar tudo a mesma coisa e me parece que salvo o melhor juízo essa essa armação aí ela pode trazer um benefício direto para o presidente da república numa parcela do eleitorado que é muito significativa no Brasil pessoas que precisam de auxílio do governo e aumentando esse percentual de pagamento o valor aumentando é possível que o presidente comece a ser melhor visto pela população mas isso vai depender também do relatório da CPI da pandemia que aí talvez deponha contra o presidente da república e ajude as pretensões da oposição o resultado dessa pesquisa é que mostra que o jogo está sendo jogado apesar da oposição estar forte o presidente da república ainda tem amplas condições de reeleger-se e está fazendo por onde que isso ocorra está agindo a sua maneira muitos dizem que ele erra mais do que acerta mas os números mostram que talvez chamar a base eleitoral dele para Brasília para uma grande manifestação e para São Paulo de forma a mostrar força tenha sido apesar dos problemas que gerou institucionais eficiente do ponto de vista eleitoral para estancar a sangria e aí talvez a partir desse estancamento Bolsonaro comece a melhorar sua apreciação na opinião pública essa reversão vai depender ainda de vários fatores muito bem eu sou Arquimedes de Castro esse é o meu laboratório de comunicações deixe seu like deixe seus comentários suas críticas críticas são muito importantes e até a próxima Olá pessoal tudo bem eu estou de volta aqui para falar com vocês hoje sobre essa nova pesquisa que foi divulgada encomendada pela Genial Investimentos e feita pela Quaest que é uma empresa de consultoria de estatística que é sediada em Belo Horizonte a Genial Investimentos é uma empresa de investimentos e diz ter algo em torno de 50 bilhões de investimentos na sua carteira de investidores mostra uma possível vitória de Lula um desgaste muito grande do governo de Bolsonaro mas também aponta aí as hipóteses que podem ocorrer daqui para as eleições inclusive com essa hipótese de virada de mesa ou seja é possível que o governo reaja e melhore sua popularidade daqui para as eleições nós vamos falar um pouco sobre isso durante esse vídeo eu trouxe o relatório completo aqui e nós vamos nós vamos entendê-lo juntos tem vários dados bem interessantes então começando aqui esse é o relatório completo da pesquisa é uma pesquisa quantitativa feita agora em agosto pesquisa genial Quaest como eu disse a genial é uma empresa de investimentos e a Quaest é uma empresa de Belo Horizonte de pesquisa uma empresa relativamente recente está no mercado desde 2014 a genial investimentos diz ter aí 50 bilhões em ativos entre seus investidores e a pesquisa que tem as suas especificações técnicas foi feita entre 29 de julho e 1º de agosto 1.500 entrevistas em todo o Brasil tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais público-alvo é o eleitor com 16 anos ou mais os extratos foram construídos dentro da base de dados do TSE e da penagem contínua do IBGE e o método é importante eu tenho um vídeo aqui falando sobre uma pesquisa que foi feita pelo Atlas Político e é uma pesquisa feita pela internet essa mostrou um impacto técnico entre Bolsonaro e Lula já essa pesquisa aqui ela mostra a possível vitória de Lula até no primeiro turno a coleta dessa pesquisa foi feita em entrevista face a face em entrevista pessoal e daí um grau de confiabilidade de 95% os dados estatísticos a descrição da amostragem parecem estar corretas a empresa que diz que usa um algoritmo interativo de calibração para todos os parâmetros de forma a tornar a pesquisa mais confiável e aqui está avaliação e aprovação do governo Bolsonaro avaliação do governo do presidente Bolsonaro tem duas pesquisas uma feita em julho e uma feita em agosto essas pesquisas vão até o ano que vem estão sendo publicadas por vários várias empresas a Veja publicou e outras outros sites de notícias por aí você pode pesquisar na internet Valor Econômico publicou enfim pode pesquisar inclusive vou deixar aqui o link na descrição com o relatório completo dessa pesquisa para você fazer uma análise pessoal e tirar suas próprias conclusões mas aqui a avaliação está negativa para Bolsonaro maioria 44% 27% é regular e 26% é positiva a avaliação do presidente é melhor no centro-oeste no centro-oeste como você pode ver aqui era 24 foi 36 houve uma reação nesse mês de julho para agosto e o presidente conseguiu melhorar sua avaliação no centro-oeste no nordeste piorou saiu de 49 para 56 no norte também piorou de 39 para 47 no sudeste houve uma queda de 45 para 43 no negativo e aqui no sul está bem mais está melhor para o presidente a situação então temos então temos duas regiões centro-oeste e sul muito positivas para Bolsonaro norte e nordeste ruins e o sudeste aí com percentual relativamente ruim para o presidente seguindo aqui a avaliação do presidente bolsonaro entre os sexos a avaliação entre as mulheres é muito mais negativa tem a diferença de 10 pontos percentuais os homens aprovam mais bolsonaro as mulheres o rejeitam mais chegando a 49% das mulheres pesquisadas e aqui na avaliação de idade o presidente tem uma melhor avaliação ou seja uma avaliação positiva entre 60 anos ou mais e aqui entre 45 e 59 anos e aqui uma avaliação por escolaridade o presidente tem melhor avaliação entre quem tem até o ensino fundamental e entre quem tem o ensino superior incompleto ou mais aqui estratificado agregado por religião o presidente tem mais apoio entre os evangélicos menos apoio entre os católicos e entre outras religiões e aqui agregado pelo voto em no segundo turno das eleições de 2018 que um dado interessante né o número de eleitores de Bolsonaro que digamos assim apoiam acham que ele está fazendo uma uma gestão positiva aumentou de 47 para 52 e negativa caiu de 19 para 15 isso quer dizer o seguinte que toda essa série de ações que estão sendo feitas pelo presidente tem resultado em apoio e engajamento da sua comunidade comunidade os eleitores de Bolsonaro estão aí engajados nas redes sociais e e pretendem defendê-lo inclusive com a posse hoje do novo ministro da casa civil o Ciro Nogueira do partido progressista do Piauí o Ciro Nogueira prometeu hoje inclusive mudar os rumos do governo a aprovação do governo do comportamento do presidente aqui nós temos uma aprovação do governo de 50 de 41% não é e uma desaprovação de 56 já o comportamento do presidente tem uma avaliação mais negativa interessante que o governo tem uma uma avaliação melhor do que o comportamento do presidente e ele tem perdido muito apoio devido a esse comportamento às vezes é considerado por alguns muito exagerado aqui as eleições para presidente que a parte que interessa previsão de voto né de intenção de voto e aqui o Lula aparece com 42 e o Bolsonaro com 26 mas a pergunta é não é em quem você vai votar mas nas eleições de 22 você prefere que vença quem e aí o Lula aparece com 42 nem Bolsonaro nem Lula a turma do nem nem tá com 28% e 26% Bolsonaro aqui a intenção de voto para presidente espontânea ou seja em quem você vai votar para presidente sem dizer os nomes a maioria tá indeciso né 56% logo depois vem Lula com 23 Bolsonaro com 18% Branco Nulo 2% os outros 1% Ciro Gomes 1% é o resultado da pesquisa espontânea mas aí tem os cenários apresentados os candidatos em quem você vai votar né e aí nesse cenário primeiro Lula tá com 46% Bolsonaro com 29% Ciro Gomes com 12% no cenário 2% Lula tem 44% Bolsonaro 27% Ciro Gomes 9% Sérgio Moro 10% no cenário 3% Lula tem 44% Bolsonaro 27% Ciro Gomes 10% da Atena se for candidato teria 10% no cenário 4% tem Lula com 44% Bolsonaro com 29% Ciro Gomes com 10% e João Dória com 5% se ele for o candidato no cenário 5% tem Lula com 45% Bolsonaro com 29% Ciro Gomes com 10% e aparece aí o Eduardo Leite que é atualmente governador do Rio Grande do Sul com 4% né e Henrique Mandetta com aparece numa outra pesquisa no cenário 4% com 3% você vê aí que Lula oscila entre 46% né e 44% dos votos e Bolsonaro oscila entre 27% e 29% essa é a diferença e aqui nesses cenários propostos é onde está a hipótese de vitória no primeiro turno porque somada somados aqui os votos válidos o percentual de Lula é maior do que o de Bolsonaro somado aos demais então há uma hipótese né de vitória em primeiro turno segundo essa pesquisa mas isso se as eleições fossem hoje então o cenário tende a mudar a intenção de voto estimulado é essa aí Bolsonaro com 44% melhor Lula com 44% Bolsonaro com 29% Ciro com 10% não sabe não respondeu 9% João Dória com 5% Branco nulo não irá votar 3% aqui é um outro cenário né com Eduardo Leite aqui o cenário com Henrique Mandetta aqui o perfil do eleitor de Lula ou seja estratificando quem é que vota em Lula a maioria 64% no Nordeste 52% na faixa entre 25 e 34 anos com mais de dois salários mínimos 56% o Lula tem preferência dos católicos 49% com até o ensino fundamental 55% e o eleitor feminino né 47% aqui está o perfil de Bolsonaro com as mesmas características só que com alguns é um anço enquanto aqui no Lula ele tem o Nordeste né o Bolsonaro aqui tem o Centro-Oeste enquanto o Bolsonaro tem os evangélicos Lula tem a maioria dos católicos o Bolsonaro é mais bem votado entre os homens o Lula mais bem votado entre as mulheres e aqui a pesquisa procurou saber o nível de conhecimento né quanto conhecem as figuras que são os pré-candidatos né os presidenciáveis o mais conhecido é Lula né isso aí também nenhuma novidade 99% conhecem o ex-presidente depois vem Bolsonaro depois Ciro Gomes João Dória Eduardo Leite Henrique Mandetta aqui apenas para quem dizem conhecer o candidato aí a pergunta votaria ou não votaria para identificar a rejeição né então quem identificou Bolsonaro 60% disse que não votaria nele de jeito nenhum e votaria 38% aqui Lula com 58 que votaria e 41 que não votaria então você vê aqui que enquanto Bolsonaro tem uma rejeição de 60% a rejeição de Lula é de apenas 41% a rejeição ao ex-presidente tem caído significativamente o que pode pode indicar pode indicar uma tendência do eleitorado de elegê-lo se não no primeiro ou no segundo turno aqui a intenção de voto no segundo turno né uma hipótese de segundo turno o Lula o Lula vence em todos os cenários contra Bolsonaro Lula teria 54 Bolsonaro 33 né contra Sérgio Moro Sérgio teria 26 Datena 24 Ciro 23 e por aí vai aqui intenção de voto para presidente no segundo turno né o cenário com Lula 54 Bolsonaro 33 esse aqui é o cenário mais provável né de acontecer e a pesquisa prevê a vitória de Lula tanto no primeiro com a hipótese de ganhar no primeiro sem ter o segundo turno e também havendo o segundo turno o Lula venceria com a diferença razoável de 20 pontos percentuais de distância do Bolsonaro então vai ser muito difícil para o atual presidente conseguir modificar essa circunstância e e aí onde está o grande problema como virá esse jogo a solução já está encomendada e a solução se chama Ciro Nogueira o senador foi empossado agora há pouco como ministro da casa civil vai ter o controle do governo e pelo discurso do Ciro Nogueira ele prometeu um governo mais equilibrado pediu para verem nele como verem ele como um amortecedor ou seja ele pretende atuar como um mediador dos conflitos do governo do executivo com o legislativo e com o judiciário e prometeu ficar ao lado do presidente para ajudá-lo a governar inclusive com vistas a reeleição do presidente em 2022 e apontando aí a vacinação e a retomada econômica como o caminho para conseguir reverter esses indicadores que você acabou de ver agora de intenção de voto vamos ver se vai dar certo isso aí a gente não sabe mas seguindo aqui com a avaliação e expectativa sobre a economia pensando na economia do país como um todo você diria que no último ano a economia do Brasil melhorou ou quase do mesmo jeito ou piorou e aqui o grande problema do governo 47% disse que piorou muito e ainda piorou um pouco 15 se você quiser juntar né os que dizem que piorou nós temos aí uma perspectiva da grande maioria dos brasileiros identificando uma piora na economia do Brasil e piorou mesmo piorou muito e o brasileiro não está vendo a coisa com muita esperança de mudança aqui uma estratificação de acordo se melhorou ou ficou do mesmo jeito aqui pensando agora nos próximos 12 meses com a expectativa a expectativa a expectativa é que melhore um pouco a maioria 31% depois que fique do mesmo jeito 21% e melhorar muito 19% então nós temos aí um grupo de pessoas muito otimistas 19% dos brasileiros mas a maioria não está otimista e alguns estão achando inclusive que vai piorar muito antes de melhorar a maioria dos brasileiros podemos dizer 81% está pessimista em relação às perspectivas de futuro e está aqui em relação à aprovação do governo qual o principal problema do país que o país enfrenta hoje para 23% é a pandemia depois do desemprego com 16% falta de bom atendimento na saúde 13% economia em crise 13% corrupção impunidade 11% fome e miséria 5% e por aí vai então a pandemia e o desemprego são as duas coisas que são consideradas um grande problema se você pegar a falta de um bom atendimento na saúde e somar com a da pandemia nós vamos ter aí 36% de pessoas que veem na crise sanitária um grande problema o desemprego é grande desemprego não só no sentido formal mas também no sentido informal de renda de ter renda e o que o governo pretende é oferecer solução para esses dois problemas e aí retomar a confiança dos brasileiros essa é a conjuntura política sobre o novo coronavírus a pandemia de covid a maioria 60% acha que o número de mortos é muito alto no Brasil com relação a vacina 42% já tomou a primeira dose 32% ainda não tomou e 26% diz ter tomado as duas doses o auxílio emergencial você ou alguém que mora com você recebeu o auxílio emergencial 56% disseram que não 44% que sim o auxílio emergencial aí destacado como uma ferramenta de política social do governo extremamente importante nesse momento de pandemia quem foi o principal responsável pela criação do auxílio emergencial e aí a maioria vê o congresso nacional como responsável mas o presidente bolsonaro vem logo em segundo lugar com 27% dividindo os méritos aí de criação desse auxílio aqui avaliação do governo em relação ao auxílio emergencial valores atitudes e posicionamentos são dados apresentados pela consultoria dados bem interessantes sobre o perfil do brasileiro como nós somos aqui dá pra ver que nós temos essa parte azul aqui é o pessoal que concorda com o que está sendo dito e o vermelho é o pessoal que discorda então concorda maioria 98% que a saúde universal de qualidade é responsável ou responsabilidade do governo que o jovem de 16 anos que cometem crimes devem ser presos e 91% na verdade o estatuto da criança e do adolescente prevê penas para os jovens que cometem crimes ou atos infracionais mas não é uma pena de prisão uma pena sócio-educativa então a opinião pública aqui muito a favor de mudanças no ECA a obrigatoriedade de reajuste anual do salário mínimo 87% a favor impostos impostos progressivos para a justiça social a maioria a favor 74% falta de patriotismo para um Brasil grande 96 ou melhor 69% dizem que falta patriotismo no Brasil que é normal que os pais batam nos filhos 66% defendem essa concordam com essa afirmação é bom lembrar que existe uma lei que proíbe isso aqui no país demonstração de afeto de gays e lésbicas incomodam a pergunta 46% dizem que incomoda e 48% dizendo que não incomoda a maioria não se sente incomodada mas aqui está dentro da margem de erro isso mostra uma evidência que apesar do crime de homofobia ter sido qualificado pelo Tribunal Superior pelo STF Supremo Tribunal Federal mesmo assim a opinião pública ainda é homofóbica e se posiciona com restrições a direitos de pessoas homoafetivas escolas escolas não deveriam debater sexualidade a maioria é de escolas 52% né mas há um número de pessoas 44% que concorda que as escolas não deveriam debater sexualidade e aqui uma questão importante quem é que vai debater sexualidade se não for a escola seramos pais com seus filhos e essa seria a responsabilidade da família de determinar a sexualidade a escola não tem papel nenhum nisso deve ser omissa em relação a essa questão do ponto de vista inclusive científico de prover conhecimento e formação a respeito dos nossos corpos como eles funcionam e qual a sexualidade que nós devemos ter enfim aqui o que importa é que a maioria discorda que as escolas não deveriam debater sexualidade privatização de empresas públicas a maioria discorda 48% governo deveria ser contra Cuba e Venezuela maioria discorda 43% cotas raciais são injustas 58% discorda ou seja defende as cotas raciais movimentos 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 feministas exagerados 69% discorda a maioria dando razão sentido ao movimento feminista regulamentação do comércio da maconha 72% discorda contra legalização do aborto 73% é contra deve-se parar de tentar acabar com racismo 75% é contra ou seja são pessoas antirracistas e a compra e posse de armas deve ser facilitado a maioria das pessoas é contra esse projeto do governo de facilitar o acesso a armas aqui tem um quadro sobre a polarização em relação às atitudes políticas você pode ver aí numa comparação entre o eleitor de Bolsonaro que é o roxinho o eleitor de Lula que é o vermelho e o eleitor da terceira via que é esse verdinho então em algumas posições o eleitor de Lula e o eleitor da terceira via estão mais próximos se afastam mais de Bolsonaro notadamente na questão da compra posse de armas ser facilitada a busca da informação por política é feita principalmente pela TV segundo a pesquisa depois redes sociais com 21% sites e blogs de notícias com oito rádio com dois amigos familiares e conhecidos com cinco WhatsApp com dois não costuma informar sobre política dois jornais impressos dois então a grande fornecedora de informações sobre política para o brasileiro é e continua sendo e continuará sendo a televisão aqui e aqui são dados do perfil da amostra que depois você pode ver pode baixar o arquivo que eu vou deixar na descrição desse vídeo você poderia me perguntar quer dizer que Lula vai ganhar no primeiro turno por essa pesquisa é o que a pesquisa está mostrando não dá para confiar 100% em nenhuma pesquisa essa mostra dados inclusive diferentes da última que eu apresentei aqui é feita pelo Atlas Político mostra uma vantagem maior de Lula justamente na pesquisa feita face a face diferente de uma pesquisa feita pela internet como é a do Atlas Político não é que isso seja ruim ou bom é que são metodologias diferentes e é bom deixar claro para que as pessoas saibam a diferença de uma coisa para outra consumir pesquisa de opinião é é uma é uma obrigação de quem quer entender a política rejeitá-las todas as pesquisas de opinião considerando todas falsas ou ruins ela é uma atitude que vai deixar quem toma essa atitude na escuridão porque o método estatístico para entender se um governo está sendo aprovado ou reprovado a intenção de voto do eleitor é comprovado que funciona e algumas pesquisas chegam muito próximas do resultado das eleições mas para o que importa nessa pesquisa não é só ver a intenção de voto do eleitor seja algo que vai acontecer no futuro mas perceber outra coisa que a gestão do do bolsonaro não está sendo muito bem vista é a missão do governo tentar reverter isso e isso pode ser feito o governo tem todos os mecanismos para mudar como a forma como é enxergado pela população inclusive com os novos projetos que estão sendo apresentados e essa mudança na coordenação política com a entrada do chefe do centrão Ciro Nogueira no comando do governo o chefe do centrão fez um discurso agora há pouco bem entusiasmado foi aplaudido pelo pela equipe do presidente que estava lá no palácio do planalto fez algumas promessas e talvez seja capaz de entregá-las de reduzir os conflitos do governo com os outros poderes aprovar as medidas que o governo pretende que sejam aprovadas e impedir qualquer tipo de digamos ataques ao governo por parte por exemplo de uma comissão parlamentar de inquérito por parte de uma hipótese de impeachment por parte de processos na justiça então Ciro Nogueira pode negociar essas questões e essa negociação sendo bem sucedida pode ser muito bom para Bolsonaro que vai se fortalecer daqui para as eleições e tem chance de reeleger-se como agora também tem o Lula da oposição que aparece nas pesquisas na frente e pode ganhar as eleições caso o governo não consiga reagir e obter maior aprovação da opinião pública e com isso melhores intenções de voto era o que eu tinha para hoje deixe seu like deixe seu comentário e sua crítica esse é o Laboratório de Comunicações eu sou Arquimedes de Castro mande esse vídeo para seus amigos que gostam de pesquisa e de política até a próxima